Salve galera, estou aqui hoje para trazer para vocês os comparativos dos novos processadores lançamentos da Intel i9-13900K e i5-13600K A gente vai ver aqui em primeira mão os primeiros testes que a gente conseguiu fazer para esses processadores A minha voz aqui está estourada, a garganta depois da BGS, deu aquela baixa namoridade, estou bem ruim mesmo Mas estou gravando aqui para vocês esse comparativo, ficou animal e vocês vão ver no dia 20 todos os detalhes desses processadores Só para vocês saberem, nesse vídeo aqui vocês vão ver a performance em memória DDR5 dentro de jogos Comparando com os Ryzen 7000 e vocês vão ver também temperatura, consumo e no final eu vou mostrar para vocês ainda a performance lado a lado Com memórias DDR4 em uma B660, porque sim, esses processadores suportam memória DDR4 ainda O que pode dar uma vantagem bem interessante para a Intel nesses nossos comparativos Então, bora para os testes As grandes novidades que nós tivemos nesses CPUs aqui, na minha visão, foi principalmente no Intel Core i9 e no Core i5 Os dois que eu recebi aqui justamente O i9 agora tem 32 threads, o que é um avanço bem legal se comparado com os das gerações anteriores Um i9-13900K com 32 threads significa que ele tem a mesma contagem de threads que um processador Ryzen 9, por exemplo Como 5950X ou 7950X, por exemplo Mas é claro que não ficou somente por aí Ele também teve avanços de clock Esse processador agora pode chegar até 5.8 GHz no seu modo Boost Nos meus testes aqui, eu pude constatar que ele na prática dentro dos jogos Ele pode atingir em até 2 P-Cores, esses 5.8 GHz Enquanto os outros P-Cores ficam na casa dos 5.5 a 5.4 GHz E tem os núcleos de eficiência também Que é um total de 16 núcleos de eficiência nesse processador Esses núcleos de eficiência ficam na casa dos 4.3 GHz Então é um clock bem mais reduzido Mas que garante uma eficiência energética mais interessante para esse processador No consumo, ele se mantém como na geração anterior Só que agora com uma contagem maior de núcleos e threads Na geração anterior ele atingia na casa dos 250, 260W de consumo na prática De jogos ou benchmarks E é o que a gente conseguiu ver nessa nova geração agora Ele também atinge os mesmos 260, 250W de consumo na prática A diferença é que entregando uma performance maior Seja em jogos ou em algumas aplicações As temperaturas também se mantêm bem semelhante à 12ª geração Então ele é um processador ainda Que mesmo você utilizando, como no meu caso aqui Um water cooler de R$1.000, R$1.500, R$240 ou R$360 milímetros Muitas vezes ele vai atingir ainda a casa dos 85, 90 ou até 95 graus Facilmente quando estressando todos os núcleos Entregando sua máxima performance Mas fica tranquilo que dentro dos jogos vocês vão ver que em games que exigem menos Ele também entrega menos temperatura Ele fica com temperaturas mais baixas Na casa dos 60, 70 graus Utilizando muitas vezes inclusive os núcleos de eficiência Para entregar a performance dentro dos jogos O i5-13600K foi o que teve os maiores avanços para mim Esse processador saiu de um processador que concorria com o Ryzen 5 E agora concorre praticamente com o Ryzen 7 Óbvio que custando o preço de um Ryzen 5 Esse processador pulou para 20 threads O que era o i7 da geração anterior basicamente Agora nós vamos ter isso num processador i5 E o seu clock chega até 5.1 GHz nos seus núcleos de performance O que é bastante coisa Uma coisa que a Intel fez e eu gostei bastante nessa geração É que ela é uma plataforma mais permissiva E mais inclusiva de certa forma Esses novos processadores eles são suportados pelas mesmas placas mães Que eram suportados os processadores de 12ª geração Ou seja, você pode colocar uma H610 nele Uma B660 ou uma Z690 É claro que eles trouxeram um novo chipset Mas você pode colocar nessas placas mães anteriores O que traz um outro ponto interessante Ele suporta memórias DDR4 Em meus testes aqui eu pude constatar Que dentro de jogos A performance do DDR5 vs DDR4 Se mantém como da 12ª geração Ou seja, não tem muita diferença A diferença é bem pequenininha Entra para a margem de erro E muitas vezes o DDR4 consegue até ser superior Ao DDR5 dentro de alguns jogos O que é bem sinistro da gente pensar Mas é um ponto bem interessante para vocês aqui analisarem Porque a plataforma se torna muito mais barata Com R$350 você compra 16GB 3.200 MHz DDR4 Você não consegue fazer a mesma coisa com o DDR5 Você vai gastar próximo de R$1.000 para ter um kit E o mesmo vale para a placa-mãe Placa-mãe de R$600 a R$800 Você consegue colocar ali Da geração anterior nesses novos processadores Enquanto se você for pegar uma geração mais atualizada Por exemplo, da AMD Um AM5 Você vai gastar para lá de R$1.000 Para ter uma placa-mãe compatível com os novos processadores Mas é óbvio que agora a gente quer falar de prática Vamos ver como ficou a performance dentro de jogos Eu utilizei aqui um RX 6950XT Que é uma das placas mais poderosas que eu tenho disponível na data atual Para poder trazer esses testes aqui para vocês E eu coloquei ela com memórias DDR5 Comparando com a plataforma AM5 Então eu comparei o 13900K com o 7950X E comparei o 13600K com o Ryzen 5 7600X Para a gente ver como é que vai ficar essa briga dentro de jogos Vou começar aqui primeiramente entregando já o final dos resultados aqui para vocês Vamos começar pela tabela de média geral Na nossa tabela de média geral Vocês vão ver aqui que o processador Intel Core 9 13900K Entregou 329 FPS de média geral Comparando com o Ryzen 9 7950X Que entregou 352 FPS Aqui é um detalhe bem interessante Vocês podem perceber que ambos os processadores são top de linha Eles conseguem entregar mais de 300 FPS dentro dos jogos O que eu acho que já é uma coisa absurda E esse gráfico aqui é de média geral para a gente Tirada em 10 games rodando em Full HD Com uma 6950XT Eliminando o gargalo da equação Com esse som do GTA V que tem limitação na própria engine para 187 FPS Quando nós pulamos para o i5 13600K nós tivemos 303 FPS de média Contra 324 FPS de média do Ryzen 5 7600X Quando nós olhamos para a geração passada O i9 12900KS Que é a versão mais extrema Ele entregava 321 FPS nesse mesmo cenário Mostrando para a gente que sim Teve um avanço de performance se comparado com a geração anterior Não é nada absurdo Afinal estamos falando de um acréscimo pequeno no clock E eu digo pequeno porque A gente não pode considerar somente os 350, 400 MHz Que teve no clock a mais desse processador ali Naqueles dois únicos núcleos Porque quando a gente está falando de jogos que estressam vários núcleos Na prática ele vai trabalhar 5.5, 5.4 São poucos os casos que ele vai atingir aquele boost de 5.8 anos de jogos O que faz ele entregar uma performance muito semelhante Ao que um 12900KS já entrega para a gente na prática Então não tem aquele descolamento tão grande na performance Pelo menos nos testes que eu pude apurar aqui nesses dias que eu fiquei com esses processadores Agora o descolamento interessante que teve foi no 13600K Ele saiu do desempenho de 1.5 12600K E pulou lá para brigar com os processadores mais tops do mercado E aqui nem consta nesse gráfico Mas eu incluo também O Ryzen 7 5800X 3D Porque ele estaria embolado no meio desses processadores aqui Sendo um dos processadores mais fortes para jogos também Aí agora você me pergunta Júnior, o que faz o 7950X entregar um pouquinho mais de performance Do 13900K dentro dos jogos ali quando a gente comparou? Eu acredito particularmente que os dois tem a mesma quantia de threads A diferença é que mais quantias de threads do processador 7950X mantém o clock mais elevado Enquanto menos threads, que seriam só os P-Cores do processador 13900K Atingem clock de 5.5, 5.4 ou até mesmo dois núcleos por vez Atingindo 5.8 GHz Enquanto no Ryzen 9 a gente tem vários núcleos ali 5.5, 5.4 Mesmo quando trabalhando no Eco Mode O Eco Mode eu acho que é o modo padrão Porque a diferença é de 3%, 2% dentro de jogos Quando comparado com o modo padrão E diminui bastante a temperatura Agora o que a gente pode notar é Se a gente for analisar o custo plataforma desse processador Eu acho que vale muito mais a pena você de repente investir em um processador Intel Considerando o custo plataforma Você vai pagar mais barato na placa mãe Mais barato na memória RAM E basicamente a mesma coisa no processador Olhando esse cenário que você vai pagar a mesma coisa no processador Mas a plataforma se torna muito mais barata Para entregar basicamente o mesmo nível de performance Porque eu particularmente não consigo falar para vocês Que ele é muito melhor ou muito pior Quando a gente compara 329 FPS com 352 FPS Ambos rodaram de maneira absurda os jogos Com uma porcentagem óbvia de diferença que a gente acabou de olhar na tela Eu acho que seria mais lógico para quem quer economizar Quem quer pensar no custo e no caso na Intel A plataforma está mais permissiva nesse caso A gente testou também sem o Eco Mode No review lá do 7950X E a gente sabe que a diferença é bem pequenininha Por isso que a gente testou aqui o processador 7950X com o Eco Mode habilitado Agora quando falamos de um teste sintético Para a gente medir o potencial de cada um dos processadores E quanto eles estão atingindo single thread, multi thread e etc Nós podemos notar por exemplo que no CPU 0 single thread O processador 13900K é o rei Ele atinge 927 pontos contra 791 de um 7950X E o 13600K consegue ser melhor que o 7950X ainda Entregando 830 pontos Se comparado com o 7600X da AMD Que entrega 713 pontos Então tem um avanço bem grande E eles continuam sendo os processadores mais rápidos em single thread Porque aí entra aquela questão que eu falei para vocês Em até dois núcleos, 13900K por exemplo Ele consegue atingir 5.8 GHz E isso é um clock mais elevado Se comparado a todos os processadores Redmi 7000 Que foram lançados no mercado até o momento Quando mudamos para uma escala comparando multi thread Aí nós temos por exemplo aqui no CPU-Z multi thread 15.846 pontos para o i9 E 15.813 pontos para o 7950X O que é uma coisa bem próxima Os dois entregaram uma performance bem próxima Com uma pitadinha a mais para o processador i9 13900K Pulando do 13600K Aí sim Aqui a gente viu a diferença É disso que eu estava falando O i5 ele pulou de patamar E ele foi lá para o patamar de um i7 E ele deixou comendo poeira O processador Ryzen 5 Quando o assunto é multitarefas E agora é claro Eu vou pegar e vou adicionar Algumas gameplays para vocês Poderem olhar lado a lado Comparando Olhem só Eu peguei esses processadores aqui Que eu testei com DDR5 e 1690 Para vocês E mostrei nos gráficos a performance Mas eu acredito que vocês devem estar curiosos Para saber como vai ficar a performance Dessas carinhas Dentro de jogos Quando rodando em DDR4 Então eu vou fazer um lado a lado aqui agora para vocês Em diversos games Inclusive vários lançamentos Comparando lado a lado O processador 13900K E o i5 13600K Com memórias DDR4 Para assim vocês terem uma ideia da performance Em um kit mais em conta Para você ver que sim Eles são monstruosos Mesmo quando colocando eles Dentro de um cenário Que seria teoricamente desfavorável Que é uma plataforma mais barata Uma B660 da ASUS Com uma memória DDR4 3200MHz E acreditem A performance ainda assim é um absurdo A gente vai ver os testes agora Bom então é isso galera Eu espero demais que vocês tenham curtido os testes Eu quero saber a opinião de vocês lá embaixo Qual você iria nesse momento no mercado Olhando os preços atuais E as plataformas atuais Você iria de Intel De 13ª geração I5 ou I9 Ou você iria de Ryzen 7000 Seja um Ryzen 5 Ryzen 7 Ou Ryzen 9 Comenta lá embaixo Que eu estou bem curioso Para saber a sua opinião Já mostrei todos os testes aqui E nos próximos dias Vocês vão ver diversos outros testes E comparativos Que a gente vai trazer aqui no canal Para vocês Muito obrigado a você Que assistiu até aqui Deixe seu like forte E se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda E nos vemos no próximo vídeo galera Até a próxima